Eu me quero atrecer um bilhante a trope. Não era possível passar semana passada a minha colega senhora de partido, o Sr. Jerry Cruz, atrecer uma preocupação. Estou andando em um pouco chiquito. Mas eu te conheci, duas semanas passada, o WEPA pônei um trabalho, a comissão de trabalho, para eliminar certas linhas de bió de anos 60. E a eliminação aqui de linha, qual consiste em asbestos, algo muito perigoso hoje em dia. Nós sabemos que esse câncer vai ser feito, que é o câncer, se vai enxerar um dia de vez em aqui. A pônei, que nós, fracção, me serei reacenada, mirando o acordo pedido para o nosso portapresidente. Sr. Jerry Cruz, atrecer um acordo informado do povo, dia Jesus de março, dia Jesus dos, da PERS-conferência, e a ter esse problema de Lândia. E a constatar também que o dor, que talvez um cidadão, que sabe, e que certifica de remover as bestas, a notificar a DTI, que amenda a DTI para a trabalho imediatamente. E se é a pônei, que se não passar, dia 13 de março, o WEPA abençou um anoche informativo, para o WECA com a trabalho, que não nos sigam. Para dizer, nós podemos concluir, que nós podemos fazer o WEPA admitir, que o trabalho não é boa maneira de ser, e não há boas e reglas, para segurar, que nada lhe passa, o cidadão, na área de PERS-conferência. E a noite, nós temos diferentes, nós temos que ser atreçados, de malcontentos, e também, nós podemos reparar, que não está preocupado, com o stuffo, que está abençando, e também, peda-peda, como diz, de debris, que está abençando. Para quem nós decidimos tomar certa ação, passou a nossa quere, que passou uma parte pequena de Aruba, e não é importante. Para nós, cada um, é importante, porta-roupa, porta-grande, porta-chiquita, não é importante. Essa é a conduzir, com a noite informativa, o senhor Jair Cruz, Carlos Maduro, e minha pessoa, nós assistiram, com o trabalho, e o sigam.